Dentro da programação da Semana do Meio Ambiente, a Companhia de Saneamento de Água e Esgoto de Atibaia, o SAAI, organizou na manhã desta sexta-feira um passeio com alunos da Escola Terezinha Cireira, do Jardim Cerejeiras, para uma visita à estação de tratamento de água no bairro. A proposta foi mostrar às crianças como é feita a limpeza da água disponibilizada no serviço de abastecimento da cidade. A manhã desta sexta-feira começou com a presença de crianças da rede pública visitando a ETA no Jardim Cerejeiras. Os funcionários do local explicaram o sistema de limpeza, quais os bairros em que serão distribuídas essas águas e o processo das bombas. Os alunos comentam o que aprenderam com essas apresentações. Que a água é preservada, que a piscina é limpada com clodo. A fritação vai dali e tem uma colmeia, que parece uma colmeia que os pósinhos vão leve, ficam em cima, os pésinhos pesados vão para baixo e limpar a água. Muitas coisas. Que eles colocam cloro na água, que a água é suja, que a água que a gente pode beber se chama potável. Segundo os orientadores, as bombas recebem o cloro e depois separam a sujeira. As crianças ficaram entusiasmadas com as apresentações e as demonstrações de limpeza realizada. A assessora de comunicação do SAAI, Camila Capel, explica quais os benefícios que essa reunião traz para as crianças de 8 anos. Então, essa visita é muito importante para as crianças, porque ela mostra de fato todo o processo da água, até chegar na casa deles. Então, eles conseguem visualizar o porquê que é importante prevenir de não jogar as coisas nos rios, nos lagos, nos mares, porque eles estão vendo a dificuldade que é e o trabalho que dá para conseguir tratar e fazer a água chegar limpinha para eles. Os alunos foram divididos em dois grupos, meninos e meninas, para ficar mais organizado. Foi mostrado para as crianças o movimento da água. As meninas ficaram no laboratório e os meninos junto aos canos. A assessora de comunicação do SAAI explicou qual a influência que esse evento traz para a população da cidade de Atibaia. Eu acredito que influencia sim e positivamente, porque as crianças são elas que mostram para os pais e para os adultos o quanto é importante preservar. É de pequenininho que a gente tem que mostrar o quanto o nosso meio ambiente é importante e fazer eles darem o valor. Olha, esse projeto está sendo todo visualizado em cima da Semana do Meio Ambiente e ele foi possível graças a uma excelente parceria entre a SAAI, a Prefeitura e todas as secretarias. Muito bem. E ainda dentro das comemorações da Semana do Meio Ambiente, às sete da noite, a Prefeitura iniciou a cerimônia de lançamento do programa Irrigação no Fórum da Cidadania da Cidade. O programa pretende beneficiar o pequeno e médio produtor rural irrigante. No domingo, será realizado o último evento da semana com a limpeza do Rio Atibaia, a partir das nove da manhã.